Bom dia a todos, havendo coro regimental, presente procurador-chefe, iniciamos nossa sessão. Temos as atas a ser aprovadas a 1373 e a 1374. Aqueles que concordarem, permaneçam ser como estão. Aprovada. Passamos agora à sequência de julgamento, pedido de vista do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, do processo 24.630, que tem como palavra a sua excelência, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. E até poupar um pouco do tempo e da necessidade de leitura do andamento, da votação. É um processo instaurado a partir de uma comunicação à presidência, pela DAFA, cerca dos municípios, para apurar a responsabilidade em função de valores máximos na lei de responsabilidade fiscal, na despesa de pessoal, primeiro quadrimestre de 2018, e verificar o cumprimento dos limites definidos na LRF. No caso, Prefeitura Municipal de Porto Walter, do Sr. José Estefan Barbarí Filho, ele encaminhou um relatório do quadrimestre e apontava uma despesa de pessoal de 53,34% e tudo foi instruído com base nos dados encaminhados. Porém, após feito o relatório, foi atualizado e ajustado, não só os dados dele, mas com a reclassificação de despesa. Então, isso não veio adentro do processo e talvez uma falha que nós tenhamos que fazer é que mesmo os processos em tramitação, toda vez que se faz uma revisão, e ela inclusive está indo para o portal, que também abrange os processos que já estão tramitando, porque senão o processo chega, foi mais ágil, andou rápido e a informação após a reclassificação da despesa de pessoal não adentrou no processo. Mas como nós temos feito isso, isso já tem sido prática do tribunal de verificar até a data de julgamento, o próprio parquê costuma fazer isso, às vezes um ou outro de nós faz, mas não é regra. Então, quando o processo veio a pleno, a conselheira Dulce fez a consulta, se preparando para votar, e percebe que há uma alteração agora na despesa de pessoal em função do reconhecimento de despesa que estava retirada e que veio para dentro do limite da despesa de pessoal. Então, assim, após a reclassificação das despesas feitas de acordo com o artigo 18 da LRF, no sistema de prestação e análise de contas do Tribunal de Contas, constata-se que houve significante alteração dos percentuais apresentados pela técnica no início do presente processo. Dito isto, em consulta ao CIPAC, realizado em 7 de agosto de 2019, agora, restou a contar que a despesa com pessoal no primeiro quadrimestre de 2018 ficou chancelada em 63,35% do percentual extra obtido na relação entre os gastos com pessoal, no montante de R$ 15.681.000.000, e a receita corrente líquida do município de R$ 24.755.000.000. Em atenção ao artigo 20, inciso 13, linha B da Lei Cumprimentar 101, tem-se que a despesa aferida insere o município nas verações instituídas pelo artigo 22 da retrocitada lei. desse modo vale frisar que nos termos do artigo 21 é nulo de pleno direito o ato que provoca o aumento da despesa com o pessoal e não atende as disposições do artigo 16 e 17 do referido diploma legal a nulidade prevista é absoluta e desse modo também são nulos os atos de nomeação de cargos ocorridos neste período além do mais quando a despesa ultrapassa 54% da receita corrente líquida o município terá que eliminar o excedente nos dois quadrimestres seguintes em nova análise o CIPAC também constatou-se com relação aos outros semestres anteriores que ele já vinha neste nível 60,55 no segundo quadrimestre de 2017 63,23 no terceiro quadrimestre de 2017 o que demonstra um progressivo aumento portanto a queda para 50 era realmente lançamento manual o que mostra um progressivo aumento dos aludidos gastos na contramão do que efetivamente deveria ter feito o gestor e que portanto ele está sujeito a multa que esse tribunal tem aplicado dentro do regramento da proporcionalidade e razoabilidade assim sendo voto pela condenação do senhor José Estefano Barbari Filho ao pagamento de multa ascensão no valor de 14.280 em face de ato praticado com grave infração norma legal pela notificação do senhor José Estefano Barbari Filho para que efetua a recondução da despesa do pessoal do Poder Executivo aos limites previstos no artigo 20 da LRF se ainda se encontrar em tal situação para que não realize qualquer ato que provoca aumento das despesas totais do pessoal até atingir o limite previsto em lei envio de cópia do acordo que vier a ser preferido a DAF para acompanhamento e ainda da decisão ao Ministério Público Estadual Tribunal de Justiça e Câmara Municipal para conhecimento e a posse formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto, excelência senhor presidente pois não antes da dotação já era para eu ter aqui falado com o conselheiro Malheiro e eu lembrei disso agora é que esse processo, o meu voto foi como o voto do conselheiro Malheiro como o voto do conselheiro José Hugo mas o que aconteceu nesse processo e é isso que eu vou falar agora antes do término da votação é que como os percentuais que foram identificados pela área técnica não ensejavam nenhuma punição então não foi sugerida ao relator a citação dele para o gestor e realmente o relator que foi o conselheiro Ronald Polanco não aplicou nenhuma penalidade não fez a citação mas nós aqui e o próprio Ministério Público também não pediu em razão dos percentuais que estavam ali verificados hoje para que o nosso voto o meu do conselheiro Malheiro e do conselheiro José Hugo ele prevaleça com relação a multa esse processo ele precisa ser retirado e o gestor precisa ser citado porque ele não vai ter como ele fugir da multa porque é um quadro irreversível mas nós precisamos eu gostaria e realmente a citação não foi por erro não nem do relator é porque na verdade os percentuais foram verificados depois não excelência eu altero para que seja então transformada em inteligência e retorne ao relator eu gostaria até de fazer um breve comentário realmente na sessão anterior isso foi levantado acho que foi até o conselheiro Polanco que levantou a falta de citação e quando há essa modificação com o processo tramitando eu entendo assim que ele deveria retornar para que nós também tenhamos oportunidade de reavaliar o que foi colocado ali porque quando o processo passou lá no parquê ele estava no limite prudencial ou seja, não havia nenhuma penalidade a ser imposta ao gestor razão pela qual não haveria necessidade de citá-lo só que quando mudou esse panorama muda por completa a situação do processo então eu também pediria que esse processo ele não viesse direto para cá quando houver essa modificação que a gente pudesse ter oportunidade de reavaliar até para ver se realmente o que foi modificado corresponde ao que a gente também entende como correto eu acredito inclusive para uma melhor atuação nossa nos processos que a área técnica nessa análise que agora nós podemos chamar de preliminar porque se tem uma reclassificação pela área técnica que vem a esse comunicado aos relatores dizendo que aqueles dados ali inicialmente identificados pela área técnica eles são estão sujeitos à alteração no decorrer porque aí realmente o relator agiu de maneira correta o voto dele não estava equivocado só que eu olhei bem próximo da sessão e já estava totalmente modificado em mais de 10% percentual que estava indo 53 pulou para 63 e aí não tinha ponto mudou acho que esse aviso nos processos eles são importantes pela área técnica senhor presidente independente da tramitação pessoal processual colocada aqui eu tenho sempre insistido em que nós seríamos muito mais efetivos se a gente agisse em tempo real e usando os instrumentos que nós temos aqui de tecnologias que são da parte pessoal que é o SICAP e o da parte contábil que é o SIPAC na chegada dos dois na chegada dos dois um chega com a despesa de pessoal completinha aqui e o outro chega com o registro contábil dessa despesa de pessoal os dois chegam ao mesmo tempo o que custaria para nós assim para em tempo real chegou um aqui numa hora na mesma hora hoje tem instrumentos tecnológicos para cruzar e dar o toque em tempo real ou seja é independente da gente discutir a instância do processo se foi alertado se foi como essa coisa já é assim décadas já acontece isso no mundo desenvolvido e subdesenvolvido que tomou as suas precauções e tal e vai acompanhar a despesa pública realmente com com a lupa que o mundo hoje nos oferece é chegou e está aqui nós estamos com essa com as ferramentas todas aqui então vamos fazer isso contribui para melhorar para refinar a gestão pública é o que nós estamos precisando sabe é o é o Estado voltar a ser protagonista voltar a ser o indutor do desenvolvimento não está sobrando dinheiro foi tudo para o custeio e aí o gestor fica à vontade para fazer as coisas e e a sociedade fica sem o devido serviço e nós aqui com todo o ferramental com todo gente qualificada instrumentos tecnológicos e tudo e não fazemos o deverzinho de casa eu respeito a parte processual mas eu sou mais pragmático eu gostaria que independente do processo da multa a gente quem fez o seu a sua decisão quem tomou a sua decisão de aumentar custeio que pague o que não pode é diminuir investimento e aqui dá para a gente perceber tudo e fazê-lo em tempo real então o que eu acho é que em um dado momento nós deveríamos sentar mesmo com a área técnica eu faço tempo que eu nem converso lá mas que nunca mais fui nem chamado mas a gente vê o que acontece no mundo quem está bem é que cuidou bem do estado quem não cuidou teve problema o investimento foi lá para baixo do setor público e aí consequentemente desemprego eu estava vendo da federação das indústrias nós estamos com mais de 100 mil pessoas 128 mil pessoas desempregadas no Acre para uma população de 770 mil habitantes nós estamos com desemprego lá em cima o setor público parado e nós não identificamos corretamente onde é que está o desafio maior então eu vejo que nós deveríamos sentar urgentemente independente do processo aqui da lógica nossa nós somos o setor chave para controle da despesa pública no estado então o voto do conselheiro revisor é para retornar a inteligência o conselheiro José Augusto sim mas aí vai acompanhar o revisor a gente acompanha todos Valmir Ribeiro Dulce senhor presidente eu também sou pela transformação em diligência conselheira Dulce o relator também está aquecendo então a unanimidade para retornar ao processo de inteligência passamos ao julgamento de processo processo agora 24.606 que tem como relator sua excelência conselheira José Augusto obrigado excelência senhor procurador senhor presidente pois não eu arguo aqui o meu impedimento de suspeição nesse feito pois não nobre conselheira senhores conselheiros trata os autos do recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo ministério de contas contra a decisão proferida no acordo 10.735 2018 penário zerado nos autos do processo 1740 2005 que trata-se da pressão de contas da secretaria de estado de comunicação relativa ao exercício 2004 que a considerou regular com ressalva toda a documentação foi encaminhada a DARF e a primeira inspetoria e relatório conclusivo de análise técnica folha 49 barra 55 considera conhecer do recurso de reconsideração e no mérito pelo seu provimento para reformar o julgado reprovando a prestação de contas guerreada considerando a irregular terminado o processo do ministério público de contas o procurador Mário Sérgio Dando de Veres pronunciou no feito a folha 59 excelência relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente senhores conselheiros senhora conselheira trata-se de recurso tempestivo de reconsideração da lavra desse ministério público de contas contra o acordo número 10.735 barra 2018 que aprovou como regulares com ressalvo as contas do representante da secretaria do estado de comunicação referente em 2004 mesmo diante de graves infringências à norma legal na administração do contrato de publicidade número 007 barra 2001 firmado com a empresa ASA criação de publicidade limitada a peça foi instruída com o entendimento do tribunal de contas da união exposto nos acordos número 1382 barra 03 da primeira câmara 1386 barra 05 da segunda câmara e 1550 barra 09 do plenário visto que a referida contratação foi indevidamente prorrogada e sem justificativa da vantajosidade da opção e por preço significativamente oneroso a instrução manifestou-se pelo conhecimento do recurso dado a presença de seus requisitos de admissibilidade bem como pela reforma do julgado em questão na forma da pretensão do expediente isto posto concordamos inteiramente com a medida e suscitamos o conhecimento e provimento deste recurso para fim de aplicação ao caso da regra que se lhe aplica ou seja a letra B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência e o recorrente afirma que o contrato em publicidade não se enquara na prestação continuada e por isso não poderia sofrer prorrogações em que o contrato sofreu aditivos que importaram em acréscimos que suplantaram o limite estabelecido na lei federal de licitações e contratos também analisando a documentação do processo verificou-se que a empresa não sabendo que ultrapassou ou extrapolou o limite de 25% previsto na lei federal número 8666 barra 93 artigo 65 parágrafo 1º como também realizou aditivos a mais que o previsto em contrato e edital de licitação contrato 07 de 2001 que somente autorizava cláusula oitava uma única prorrogação de igual período confirmou-se também que depois de segundo aditivo não poderia haver mais pagamento algum para a empresa concernente ao contrato mencionado por ausência de previsão do instrumento convocatório e do contrato foi também constatado em loco que a autorização de prorrogação do contrato não possuía embasamento nenhum o que configura a contratação direta visto que o contrato só previu o prazo de 10 meses e prorrogação por igual período o fato é que as execuções dos serviços continuaram no período de 2003 2004 e 2005 observou-se também que a partir do segundo termo aditivo não poderia ter sido realizado outros termos aditivos no entanto ficou provado que foram realizados os terceiro termo aditivo assinado em 30 e 10 de 2002 ao 16º termo aditivo assinado em 17 de 10 de 2005 isto é 13 termos aditivos de valor a mais o que significa que ocorreram pagamentos indevidamente sem previsão contratual ao arrepio da lei desta forma excelência voto com isso do recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo apresentado pelo doutor ministério publicontas contra o acordo 10.735 plenário zerado nos autos dos processos a 7.242.005 com o TSEAC e no mérito dá-lhe provimento para considerar irregular a pressão de conta da Secretaria de Estado de Comunicação relativo ao exercício 2004 de responsabilidade sobre o nível de início secretária época com o fungo da lei complementar estadual 38,93 artigo 51 inciso 3 da linha B em face de grave infração norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional patrimonial modifica o sugestor responsável dessa decisão e a ver no verso do acordo recorrido à presenção após a formalidade de estilo pelo equivalente em votação conselheiro Valmir Ribeiro eu voto com relator seu presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência a luz do que nós julgamos hoje em 2019 não tenho dúvida da decisão mas aqui nós estamos analisando uma conta iniciada em 2002 chegou em 2005 passou por 2004 é este o período e neste momento nós ainda não tínhamos decidido bem o que era prestação de serviço continuado e aqui nós não estamos discutindo superfaturamento e dano erário mas a formalidade legal e para nós entendermos esse momento três anos antes do início deste contrato em 1999 se nós falarmos isso hoje o gestor vai preso nós ainda tínhamos verba secreta não tinha lei das forças eléctricas em 2009 2000 então nós estamos bem no começo então na hora de eu analisar este processo onde não aponta dano erário eu preciso também olhar um pouco a ótica do tempo então se eu olhar a ótica do tempo e conseguir me enquadrar lá naquele período onde a ação e a administração não era igual de hoje hoje nós não temos dúvida da decisão hoje não com o olhar de 2019 nós não está ótimo para nós está confortável mas este não era o período então neste sentido porque aqui eu tenho indicação de aditivos mas os aditivos são em função de se entender bem eu quero ou não serviço continuado não houve pesquisa de mercado nós já decidimos aqui com relação a pesquisa de mercado é um risco que o gestor corre e há aqui a divisão dos contratos e aqui talvez esteja o problema mas nós temos que olhar a ótica do tempo e entendendo que isto já foi decidido no plenário eu acato o recurso por ser próprio intempestivo mas em função da ótica do tempo eu nego o provimento é como voto só quero dizer desculpe-me que não estou imputando nada além da irregularidade perfeito está coerente a decisão hoje é essa ok conselheiro Valmir Ribeiro já votou já votou desculpa conselheiro Ronald Polanco acompanho também senhor presidente é um período conturbado que você vai você usa nesse período uma situação de tem uma a fase do crime organizado mesmo ali que é acompanhado bem de perto essa teve muitas despesas que estavam e a a mídia era a principal fonte que tinha de se comunicar com a sociedade uma fase muito conturbada da ação do poder público naquele período e não tem nenhum vício realmente de preço superfaturado aqui a situação conduzida pelo Estado hoje um tempo desse até a Universidade de Campinas em São Paulo queria fazer um estudo de como o Estado investiu o Estado do Acre naquele período para superar a fase que o Estado vivia que estratégia fez para se comunicar com a sociedade para fazer porque foi uma fase que muito difícil que atravessou o Estado do Acre naquele naquele período então eu acompanho acompanha quem vossa excelência o conselheiro Malheiro o conselheiro Malheiro é do empate pode o senhor vai falar o senhor presidente vossa excelência decide então deu empate né o conselheiro Valmir acompanhou o conselheiro José Augusto e o conselheiro Valmir pelo não senhor presidente veja bem eu vou é seguir o pensamento da ótica do tempo que o conselheiro Antônio Jorge Malheiro arguiu eu acho que mais do que justo na realidade aquela época não é a época de hoje e assim eu modifico o meu voto eu voto com com o conselheiro Malheiro pois não o novo conselheiro então aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo 24.761 que continua como relator sua excelência o conselheiro José Augusto agradeço excelência o procurador Sérgio senhora conselheira senhores conselheiros agora o presente processo tem como finalidade averiguar ele cita a legalidade da fixação dos pagamentos dos agentes políticos da Prefeitura Municipal de Porto Valter e responsável da senhora José Stefan Bárbara e Filho prefeito época em cumprimento ao disposto do 22 do acordo 10.856 2018 plenário TCE a documentação foi encaminhada a DAFO e a segunda inspetoria apresentou relatório de análise técnica preliminar folhas 64 barra 71 e concluiu pela situação do gestor para apresentar defesa ou comprovante do ressarcimento aos costos da municipalidade no montante de 19.663,61 reais e regularidade verificada nos pagamentos dos valores a título de 10 terceiros salários dos agentes políticos parênteses parênteses 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 e 13 fecha parênteses em razão do pagamento a maior também não foi possível apurar a legalidade dos valores recebidos pela vice-prefeita senhora da Gilda Francisca de Souza a título de diários do total de 2.030 reais citado o gestor as folhas 75 a 76 não foi apresentada nenhuma documentação concernente a citação de folhas 75 a 76 na Secretaria das Sessões caminhada do feito ao Ministério Público Público de Contas seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendoza se pronunciou do feito as folhas 80 barra 83 dos autos com excelência é o relatório Obrigado do conselho relator com a palavra sua excelência procuradora Trata-se de processo atuado por determinação do plenário através do acordo do TCE número 10.856 barra 2018 para apurar a legalidade dos pagamentos dos subsídios aos agentes políticos do município de Porto Valter no exercício 2015 a análise técnica procedida pela segunda inspetoria constatou que os subsídios do prefeito vice-prefeito e secretários do município de Porto Valter foram fixados através da lei número 190 barra 2013 havendo pagamento aos seus ocupantes nos valores estabelecidos na legislação registrou ainda o pagamento de gratificação natalina em um terço de férias conforme autorizou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário número 650 898 do Rio Grande do Sul em análise da folha de pagamento foram detectadas as seguintes situações um o prefeito a vice-prefeita e os secretários municipais de agricultura gabinete finanças e assistência social receberam adiantamento de 13º no mês de junho correspondente a 50% do valor do subsídio receberam em dezembro o valor integral sem desconto do adiantamento dois adiantamento de 13º salário no mês de junho e pagamentos proporcionais em dezembro maior do que os devidos aos secretários municipais de educação obras planejamento e administração totalizando 19.663 reais 61 centavos pagos indevidamente 3 concessão de diárias à vice-prefeita correspondente ao valor estabelecido para o prefeito no montante de 2030 reais sem comprovação da legalidade 4 pagamento de um terço de férias ao secretário municipal de educação nos meses de maio junho julho e outubro totalizando 2.149 reais 97 centavos sem informações nos autos que possam comprovar a legalidade dos atos devidamente citado o gestor quedou-se inerte conforme certidão da secretaria das sessões o presente o presente processo deu entrada nesse ministério de contas e 22 de maio de 2019 e aqui um ponto importante porque a unidade técnica detectou algumas irregularidades e o gestor lamentavelmente não se defendeu o processo foi encaminhado ao ministério público e lá nós fomos fazer então toda uma verificação compulsando os atos observa-se que houve equívoco em relação aos itens 1 e 2 pois o valor pago em junho a título de adiantamento de 13º salário foi devidamente descontado no mês de dezembro conforme demonstra a ficha financeira carregada aos autos constatou-se que nos casos de pagamento proporcional do 13º também foi feito o desconto do adiantamento não havendo nenhuma irregularidade quanto ao item 3 verifica-se que existem duas rubricas de diárias sendo uma entre aspas normal e a outra de prefeito em exercício a primeira no valor de 700 reais não faz parte do escopo do presente processo nem há indícios suficientes de que tenha havido irregularidade devendo ser retirada do total do item a segunda rubrica de diária já foi considerada regular por esta corte de contas desde que tenha lei autorizando e que se demonstra o cálculo dos valores pagos no presente caso não há nos autos a lei que autoriza o pagamento da diferença de subsídio quando o vice-prefeito assume o comando do município porém esta não foi requerida nas diligências realizadas deixamos de pedir a dilação estrutória desse ponto por considerar que a possibilidade de irregularidade neste caso seja mínima o que não justificaria um atraso maior no julgamento em relação ao item 4 é plausível deduzir que se referem a férias acumuladas que foram gozadas quando o servidor foi exonerado do cargo de secretário sendo que o valor pago em julho confere com que este teria direito como secretário municipal não devendo não devendo fazer parte também da irregularidade assim tal ponto demandaria diligência origem para apurar o fato contudo da mesma forma que o item 3 esta apuração não justificaria atrasar o julgamento do presente processo ante a baixa probabilidade de irregularidade ante o exposto esse ministério público de contas opina pelo arquivamento dos autos é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto excelência adota incorpora transcrevo na íntegra para o seu ministerial que torna o meu voto não pode ser diferente em votação conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro Aduciné aprovado por unanimidade os termos do voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 129 1161 agradeço excelência meu procurador senhora conselheira do sinésio os conselheiros tratos altos da pressão de contas do instituto tecnologia da informação e inovação do município de Rio Branco e TEC 16 de 2017 responsabilidade do senhor Mafran Almeida de Oliveira diretor presidente a época encaminhada tempestivamente a esse acordo de contas conforme estabelece o artigo 61 inciso 2 da posição estadual de 89 artigo 361 da lei complementar estadual 38 barra 93 e artigo 6 inciso 3 do regimento interno encaminhada da documentação da FA terceira em dia se emitiu relatório preliminar de análise técnica que foi 157 barra 268 que observou que as referidas das contas podem ser julgadas como regulares como fundamento da lei complementar estadual 38 barra 93 artigo 51 inciso 1 encaminhada do feito do ministério público de contas o procurador Mário César de Oliveira se pronunciou no feito a fuga 273 excelência relatório com a palavra seu excelência procurador para sua manifestação nesse processo a terceira inspetoria atestou conformidade das peças e atos relatados e atestou regularidade em todos os atos de gestão isto posto é o ministério público opina como regular com fundamento no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para seu voto obrigado excelência da mesma forma pela emissão de acordo considerando regular a pressão de contas e após a formalidade de estilo pelo arquivamento em votação conselheiro Valmir Ribeiro é o meu voto também senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheiro do Siné Vinícius aprovado por unanimidade termo do voto conselheiro relator passamos ao processo agora 23.248 que tem como relator a sua excelência conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência excelência esse é um processo que a partir de agora ele passa a ser corriqueiro regular neste plenário que é aquele que faz uma verificação na acumulação indevida de cargos públicos fechando as folhas do estado com as folhas das prefeituras e quando nós estamos trabalhando com a CGU fecha até com as folhas da União então este foi especificamente o da Secretaria de Saúde do estado do ar que foram feitos também na educação e foi verificada acumulação irregular quando havia mais de dois contratos e também nos cargos em que poderia acumular um do estado e um da prefeitura se havia ou não comprovação de compatibilidade de horários este aqui não ficou bem definido mas também foi verificado neste nível então em função disso foi citado então o secretário de saúde o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior e as prefeituras com quem houve conciliação ou houve coincidência de contratos então a prefeitura de Rio Branco prefeitura de Porto Acre e prefeitura de senador Guilmar após o levantamento 25 contratos foram feitos foram encontrados com improbabilidade de serem efetivados acima dos dois contratos e foi também verificada a situação com relação a conciliação de horários e foram então citados todos estes gestores e ainda a prefeitura de Rio Branco então o senhor Marcos Alexandre então prefeito de Rio Branco o senhor Benedito Cavalcante prefeito de Porto Acre e o senhor André Tavares da Cruz Maia prefeito de senador Guilmar e também o secretário municipal de saúde o senhor Daniel Almeida dos Santos além do então secretário de saúde o secretário de saúde vem ao processo notifica os servidores então encaminha a notificação dos servidores para que eles então tomem as medidas decidam para onde querem ficar mas não prossegue o ato o prefeito de Rio Branco vem também na defesa mas não adota nenhuma providência o prefeito senador Guilmar não responde e o prefeito de Porto Acre esse sim é o único que vem ao processo mostra os que estão ou não em compatibilidade resolve a situação verifica a conciliação ou não de horários então é assim transcorreu o processo ao final o doutor para que se pronuncia é o relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de processo aberto com vistas a apurar supostas irregularidades na acumulação de cargos por alguns servidores da Secretaria de Estado de Saúde que também estão laborando nos municípios de Rio Branco Senador Guilmar Porto Acre e Bujari conforme as informações contidas no SICAP Sistema de Controle de Atos de Pessoal diante do apurado a relatoria determinou a citação do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior secretário de Estado de Saúde e a época que aproveitou tempestivamente a oportunidade a análise técnica inicialmente procedida constatou que a documentação encaminhada pelo gestor não foi suficiente para a conclusão da matéria pelo que sugeriu sua citação e ainda a dos senhores Benedito Cavalcante da Maceno prefeito de Porto Acre André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito do senador Guilmar Oteniel Almeida dos Santos gestor do fundo de saúde de Rio Branco e Marcos Alexandre Médica Guiar Viana prefeito de Rio Branco à época com efeito foram citados para defesos responsáveis acima nominados que aproveitaram a oportunidade com exceção dos senhores Gemil Salim de Abreu Júnior e André Luiz Tavares da Cruz Maia análise técnica procedida após o contraditório apontou a ocorrência de acumulação remunerada de cargos públicos vedada pela Constituição Federal posto que diversos servidores que ocupam cargos remunerados na Secretaria de Saúde mantém vínculos empregatícios com os municípios de Rio Branco Porto Acre e senador Guiomar observou também a existência de servidores que acumulam cargos legalmente permitidos porém não conseguiu verificar compatibilidade de horários desses profissionais pelo que sugeriu novamente a audiência do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior para a defesa devidamente citado interessado não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado inicialmente este órgão em 13 de agosto de 2018 e em atenção a pedido verbal do secretário das sessões e a comunicação interna número 271 barra 2018 foi devolvido para a juntada de documentos apresentados intempestivamente pelo senhor Gemil Salim de Abreu Júnior que foram acolhidos pela relatoria o relatório técnico conclusivo constatou a existência de 22 servidores laborando na Secretaria de Saúde em condições irregulares pois acumulam cargos públicos remunerados em desacordo com a legislação de regência sendo que alguns possuem triplice vínculo com a administração pública apontou ainda a existência de 11 servidores com acumulação remunerada de cargos públicos permitida por lei mas sem a confirmação da compatibilidade de horários contudo constatou que o defendente apresentou cópias das notificações endereçadas aos profissionais que apresentaram inconformidades bem como dos assentos seus funcionais pelo que sugeriu a determinação a SESAC para que apure no prazo de 120 dias o eventual descumprimento da legislação de regência pelos servidores listados nas tabelas 1 e 2 do relatório em tela dando ciência do apurado a esta corte de contas o processo foi reencaminhado ao Ministério Público de Contas em 6 de dezembro de 2018 atenta as peças constantes do feito verifica-se inicialmente que não constam no feito manifestações por parte do gestor do município de Senador Guilmar que também figura como empregador de alguns servidores ocupantes de cargos na Secretaria de Saúde ademais observa-se que a Prefeitura Municipal de Rio Branco enviou os documentos de admissão dos servidores municipais que foram apontados na instrução mas não trouxe nenhuma informação a respeito das providências cabíveis ao caso que embora não tenha sido solicitadas são necessárias diante dos fatos com relação à Prefeitura de Porto Acre nos parece que as informações enviadas são suficientes ao deslinde do caso naquela esfera de uma das envolvidas pois demonstrou a compatibilidade de horários e a inexistência de dano erário faltando os documentos relativos a outra servidora apontada no que se refere à acumulação remunerada de cargos públicos observa-se de fato a ocorrência de servidores da SESAC acumulando e percebendo remunerações de dois ou três cargos públicos inacumuláveis o que contraria o regramento constitucional quanto às medidas saneadoras observa-se que o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior secretário de Estado de Saúde à época apesar de não responder mais pela SESAC apresentou as notificações endereçadas aos servidores que acumulam irregularmente os cargos públicos que propõem imediata opção por dois dos três vínculos mantidos com a administração pública que deverão apresentar a documentação decorrente da exoneração e compatibilidade de horários ressalta-se todavia que não consta no feito evidências da instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar com vistas apuradas ocorrências relacionadas aos servidores considerados em situação irregular no serviço público o que contraria as disposições expressas no artigo 194 da lei complementar estadual número 39 barra 93 conforme apontou a instrução o defendente alega também que a secretaria de estado de gestão administrativa é a administradora do sistema de gestão de pessoas sendo responsável pela vida funcional dos servidores públicos estaduais bem como pela elaboração da folha de pagamento de todos os órgãos do poder executivo do estado o que a nosso entender deve ser considerado para fim de responsabilização antes posto este ministério público de contas acompanha a instrução e opina um pela notificação ao tal gestor da sesacre para que em prazo a ser determinado promova nos termos do artigo 194 da lei complementar estadual número 39 barra 93 apuração dos fatos e os responsáveis inclusive por eventual dano erário decorrente das irregularidades noticiadas neste pronunciamento de tudo dando ciência a esta corte de contas sob pena de responsabilidade 2 pela notificação do apurado ao atual gestor da secretaria de gestão administrativa responsável pela gestão dos servidores públicos estaduais para o acompanhamento dos procedimentos adotados pela secretaria de estado de saúde e para as medidas corretivas de solçada e 3 pela notificação dos atuais prefeitos de Rio Branco Porto Acre e senador Guiomar para que promovam em prazo a ser assinado a abertura de processos para verificar as situações aqui levantadas a respeito da regularidade ou não das acumulações da compatibilidade de horário e da possível ocorrência de dano a ser ressarcido ressarcido aos cofres municipais é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto Obrigado excelência excelência esse processo inclusive foi trazido por nós a pauta nas sessões anteriores e depois foi retirada porque nós imaginamos que talvez pudesse ter havido uma ação que não tivesse vindo aos altos então por isso nós retiramos de pauta fomos de novo ao SICAP mas percebemos que a situação no SICAP é a mesma então não houve isso então em função disso voltamos agora com o processo a pauta e então a nossa conclusão em voto é que a instrução apontou a existência de 22 servidores da SESAC e ao mesmo tempo das prefeituras que poderiam pelos indícios do SICAP os indícios verificados estarem acumulando cargos públicos irregularmente apurou ainda que 11 profissionais acumulavam cargos de maneira lícita como depois até em Porto Aque porém não era possível só pelo SICAP verificar a compatibilidade de horários o gestor dos órgãos onde as inconsistências foram levantadas foram devidamente citados atenderam as solicitações deste tribunal de contas com exceção do gestor do município de Senador Guilmar o gestor do município de Porto Aque senhor Benedito Cavalcante da Maceno este sim ele foi a fundo dentro do processo apresentou documentação solicitada por esta corte juntamente com as providências que ele adotou na municipalidade no sentido de sanar as acumulações horários ele conciliou tudo os secretários de saúde do município de Rio Branco o senhor Daniel Almeida dos Santos e o senhor Marcos Vinícius Alexandre Médica Guia Viana da Silva então prefeito de Rio Branco apresentaram defesa mas não juntaram nos autos nenhuma das providências no sentido de adotar irregularidades encontradas o secretário estadual de saúde em sua defesa juntou os autos cópia das notificações que ele dirigiu aos servidores para que este no prazo de 10 dias optassem por dois dos três vínculos mantidos com a administração mas provocou mas não seguiu apesar das notificações terem sido enviadas aos servidores pela secretaria de saúde não chegaram aos autos as providências adotadas a posterior pela SESAC por isso que nós retornamos ao sistema para verificar ou se efetivamente os servidores que estavam na lista de acúmulo indivíduo de cargos públicos fizeram a opção por dois dos três vínculos ou ainda se a secretaria de saúde determinou qualquer abertura do processo administrativo disciplinar não, não houve só houve a comunicação para eles optarem e pronto observa-se portanto que apenas o prefeito do município de Porto Acre adotou as medidas necessárias no sentido de sanar as irregularidades apontadas em relação à acumulação indivídua dos cargos públicos e assim sendo voto pela aplicação de multa individualmente no valor de 14.280 ao senhor Gemil Salim de Abreus Júnior secretário de Estado de Saúde à época ao senhor Marcos Alexandre Médica Guiaviana da Silva então prefeito do município de Rio Branco e André Tavares da Cruz Maia prefeito do município de Sandor Guilmar em face do conhecimento das irregularidades ocorridas sem nenhum movimento de saneamento pela notificação do atual gestor da Secretaria de Saúde do Estado do Acre SESAC para no prazo de 60 dias encaminhar a este tribunal o quantitativo dos servidores relacionados nestes autos que fizeram a opção por dois dos três cargos bem como o resultado dos processos administrativos instaurados ou instaurar em desfavor daqueles que não atenderam as notificações a notificação da Secretaria de Saúde pela notificação dos atuais prefeitos Rio Branco e Sandor Guilmapa no prazo de 60 dias também do mesmo modo informarem as providências adotadas no sentido de sanar as acumulações de vida nos cargos do povo e tal a DAFO para acompanhamento dos atos dos órgãos aqui elencados e a posse pelo arquivamento dos autos é como voto senhora em votação conselheiro José Augusto oponho o voto conselheiro Valmir Ribeiro oponho o voto senhor presidente conselheiro Ronald Polanco oponho o voto conselheira Dulcinea Benício aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheiro relator tem como processo continua com na relatoria com processo 24.635 obrigado excelência trata agora o processo de expressão na prefeitura do município de Tarocá para verificação do cumprimento dos limites de despesa com o pessoal definidos no artigo 20 LRF a segunda inspetoria apresentou relatório técnico onde aponta que a despesa do executivo municipal no primeiro quadrimestre de 2018 foi de 63,45% da receita corrente líquida o presente relatório informa que com base em pesquisa realizada no sistema SIPAC no segundo quadrimestre de 2017 a despesa com o pessoal já estava a 57,48% e no terceiro 63,47% a gestora foi citada as folhas 11 e 15 não ofereceu resposta o doutor para que se pronunciou através da doutora da nova procuradora doutorana Helena de Azevedo Lima é o relatório excelência com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação é trata-se de expediente da DAFO noticiando que a despesa de pessoal do poder executivo de Tarauacá até o primeiro quadrimestre do exercício de 2018 representava 63,45% da receita corrente líquida portanto acima do limite máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal sugerindo a abertura do presente feito para fim de apuração da responsabilidade da gestora diante das vedações contidas na legislação pertinente a instrução inicialmente procedida apontou que no final do primeiro quadrimestre de 2018 a despesa com o pessoal do poder executivo de Tarauacá representava 63,45% da receita corrente líquida descumprindo o patamar estabelecido para a espécie pela lei de responsabilidade fiscal destacou ainda que tal situação vinha ocorrendo desde o exercício anterior visto que as despesas em tela representavam no segundo e terceiro quadrimestre de 2017 respectivamente 57,48% e 63,47% da receita corrente líquida o que enquadra a gestora na infração prevista no inciso quarto combinado com o parágrafo primeiro do artigo quinto da lei federal número 10.028 barra 2000 diante de reiterados descumprimentos da lei de responsabilidade fiscal pelo que sugeriu a audiência da senhora Marilete Vitorino de Siqueira atual prefeita para a defesa regularmente convocada para o contraditório a responsável não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 5 de setembro de 2018 da análise das peças constantes do feito verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2000 conforme apontou a área técnica atual chefe do Poder Executivo do município de Tarauacá não promoveu no exercício de 2017 nem até o primeiro quadrimestre de 2018 medidas no sentido de reduzir as despesas com o pessoal ao patamar definido no dispositivo acima citado o que contraria a legislação pertinente observa-se também que o relatório de gestão fiscal da prefeitura de Tarauacá relativo ao segundo quadrimestre de 2018 apresenta gastos desta natureza equivalentes a 58,15% da receita corrente líquida evidenciando o pequeno decréscimo na rubrica em relação ao quadrimestre anterior contudo ainda extrapolando o limite máximo permitido pela LRF o que de fato enquadra a gestora na infração prevista no inciso 4 combinado com o parágrafo primeiro do artigo quinto da lei federal 10.028 barra 2000 se a despesa total com o pessoal do poder executivo municipal ultrapassar o limite previsto no artigo 20 inciso 3 alínea B da LRF sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22 da mesma norma o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro adotando-se entre outras as providências previstas nos parágrafos terceiro e quarto do artigo 169 da Constituição Federal ressalta-se todavia que por meio do acordo número 10.909 barra 2018 do plenário o pleno desta corte decidiu por unanimidade pela aplicação à gestora da penalidade prevista no inciso 4 combinado com o parágrafo primeiro do artigo quinto da lei número 10.028 barra 2000 e nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é diante da inobservância das medidas previstas no artigo 169 da Constituição Federal de 88 combinado com o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal ante o exposto considerando a decisão contida no item 2 do acordo número 10.909 barra 2018 do plenário este ministério público de contas opina pela notificação origem para que em prazo a ser-lhe assinado cumpra as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88 combinado com o artigo 23 da lei complementar federal número 101 barra 2000 sob pena de responsabilidade em caso de reincidência sem prejuízo da comunicação do apurado ao poder legislativo municipal de Tarauacá e ao ministério público estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência excelência esses dois processos seguintes são bem parecidos bem interessantes por uma particularidade e aqui inclusive de louvar o cuidado para que nós não tenhamos o bis in idem na na aplicação de multa e os dois processos são bem similares mas entendo distintos por essa essa nuança essa particularidade então hoje este plenário ele aplica multa ao gestor na despesa de pessoal quadrimestralmente no valor de 14.280 porque esta é a medida da lei de responsabilidade fiscal para o ajuste quadrimestre então pode levar três multas que dá perto de 45 mil reais aplica a multa no exercício na prestação de contas em função da irregularidade trazida para as contas também de 14.280 60 mil e ainda aplica nos casos isolados onde mesmo estando extrapolando o limite da despesa de pessoal o gestor pratica um ato que vai ser nulo pronto então é aqui que nós temos que ter esta percepção quando eu aplico pelo ato eu não estou aplicando pelo quadrimestre então se eu aplicar pelo ato eu posso aplicar pelo quadrimestre e aqui eu não tenho bis e need porque aqui foi pelo ato e aqui é pelo quadrimestre esta é uma situação diferente do seguinte no seguinte então ele fica bem claro então nesse sentido com esta observação isso nos leva a crer que já foi multado não não foi ele foi multado pelo ato não pelo valor do quadrimestre então assim sendo restou demonstrado no processo que a despesa com o pessoal do executivo do município de Itauroacá no primeiro quadrimestre de 2018 representava 63,45% da receita corrente líquida estando portanto acima dos 54% o doutor parque o mistério público de contas junto a este tribunal apontou que em face do acordo em 10.909 a gestora foi penalizada pela prática de atos vedados quando a despesa de pessoal já estava acima do limite entendemos no entanto que o objeto deste processo é diferente daquele que originou o acórdão 10.909 e que a penalidade aplicada à gestora naquele processo também se deu por um outro fato diverso no processo acima citada a multa aplicada se deu pela prática de atos não permitidos por lei que causaram o aumento da despesa de pessoal já no presente caso a irregularidade da gestora foi por não ter trazido a despesa para os níveis legais na redução devida no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal considerando assim que o artigo 23 da LRF prevê que uma vez ultrapassado o limite com despesa do pessoal o gestor deverá adotar a providência em sentido de eliminar o percentual excedente considerando a multa prevista no artigo 5º da 10.028 com aquela redução deste tribunal e assim sendo em função dos princípios do valor da multa pelo voto 1 pela aplicação de multa a senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita do município de Tarauacá no valor de 14.280 em face da não adoção das medidas necessárias à redução do limite total de gastos com pessoal constante na LRF pela notificação da gestora para adoção das medidas necessárias para reconduzir o limite da despesa com pessoal estabelecido no artigo 20 da LRF pelo encaminhamento a DARF para acompanhar as medidas tomadas encaminhamento ao Ministério Público Estadual Câmara Municipal do Tarauacá e a presidência do TJ e aposto pelo arquivamento dos autos é com o voto em votação conselheiro José Augusto senhora se o Acre entenda-se parte do Brasil vai a curtíssimo prazo fechar essas prefeituras todas e se a lei de responsabilidade fiscal no Brasil fosse o que queria se a gente está Argentina só tinha o município que talvez todos fossem integrados ao município de São Paulo a visão social do nobre conselheiro Paulo Anco reflete agora nessa situação aí como é que eu vou assumir uma prefeitura do município como Tarauacá ou seja quem for um Jordão da vida pagando 60 contas de multa mas a lei não foi feita por mim eu se incendo sou por força de lei obrigado Tadigo de acompanhar o nobre relator excelente conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto senhor presidente mas eu vejo conselheiro José Augusto que é possível sabe fazer sempre eu converso um pouco com a conselheira Dulce o conselheiro Malheiro o que chega de recurso é suficiente o que está faltando mesmo é cair fazer a gestão mesmo e a lei ela dá um espaço muito muito amplo para você trabalhar agora se não quer usar talvez situações igual a nossa instituições igual a nossa elas vão ter que agir para fazer o controle já que você não usa o seu controle interno ferramental que tem de tecnologia então vai ter que ir de fora a ação mas que recursos chegam lá na ponta e agora cada vez mais nessa reforma tributária que está vindo aí os estados vão ser muito penalizados me parece que os municípios vão ser mais fortalecidos aí é que nós precisamos atuar mais e eu vejo que nós estamos numa fase da era digital que nos permite ver em tempo real as coisas o que falta realmente é a gente dialogar é fazer o encontro tem tantas situações às vezes você passa a instituição de tarde fica fechada a noite fica fechada as pessoas estão paradas e a gente numa crise eu não entendo o que está faltando para a gente superar esse momento sem precisar de estímulos externos de ter uma agenda que vem lá de fora olha vocês tem que fazer isso isso é só a gente nós vamos fazer isso e vamos melhorar a nossa vida aqui mesmo nós ficamos parados nós estamos sei lá o que aconteceu nesse mundo aí virtual que nos anestesiou fica em casa vendo as coisas como se o mundo das coisas não precisam da gente agir só é agir aqui na tecnologia não chega não aqui na tecnologia nós temos que controlar como é que a produção acontece como é que planta como é que planta como é que colhe como é que armazena como é que vende como é que melhora a tecnologia o Estado fala nisso agora sem o Estado em nenhum lugar do mundo nós avançamos por isso que eu sempre ensino vamos sentar o Estado é importante o mercado tem sua função tem a sociedade civil tranquilo pressiona para viver bem mas se deixar por conta do mercado nunca vem então as multas eu concordo não não fez o dever de casa não quer dialogar não quer fazer política vai ter que pagar o preço do 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 seu olho fechado então é parabéns aí conselheira Dulce né benício aprovado por unanimidade do termo voto conselheiro relator passamos ao processo 24669 que continua como relator sua excelência conselheiro antônio Jorge maneiro tudo em conta senhora excelência um processo bem similar só que agora com uma outra nuance inspeção só que agora para verificação específica de atos nulos em razão da publicação do edital 03 de 2017 também para convocação de professores também na prefeitura de Taracá a segunda inspetoria apresentou seu relatório e aponta que a publicação deste edital e esta ação já foi analisada no processo 24202 que originou o acórdão 10.867 transformado em multa à gestora o doutor Parque se pronunciou também através da sua ilustre procuradora doutora Helena de Azevedo Lima é o relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de expediente da DAFO noticiando a convocação de candidatos para preenchimento de cargos temporários de professor quando a despesa de pessoal doente já se encontrava no patamar de 61,99% da receita corrente líquida acima do máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal a análise técnica procedida verificou que o edital já foi objeto de exame no processo autuado sob o número 24202 2017 dígito 60 que foi uma inspeção para apurar responsabilidade do gestor no município de Taracá pelo aumento da despesa total com o pessoal que se encontra acima do limite máximo estabelecido em lei no segundo quadrimestre de 2017 que resultou do acordo nº 10.867 barra 2018 do plenário pelo que sugeriu o arquivamento dos autos o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 14 de dezembro de 2018 da análise das peças constantes do feito verifica-se com base na instrução que o edital objeto do processo em tela fez parte do processo acima citado conforme se depreende do relatório e voto do nobre relator que integra o acordo nº 10.867 barra 2018 ressalte-se no entanto que o tribunal tem aberto processo para análise de cada ato praticado em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal o que é o caso dos autos e também processos de inspeções para apurar a responsabilidade do gestor pelo aumento da despesa de pessoal que se encontra em desconformidade com a lei a cada quadrimestre quando da edição do relatório de gestão fiscal antes exposto mas considerando a falta de instrução e de citação do gestor esse ministério público de contas acompanha a proposta de arquivamento dos autos sem julgamento de mérito pela perda de objeto é o pronunciamento com a palavra sua excelência ao relator para seu voto excelência nessa mesma linha mas aproveitando a oportunidade e voto por comunicar à gestora da nulidade dos atos praticados necessidade de retorno ao limite definido na LRF caso este ainda esteja ultrapassado e após pelo arquivamento dos autos é como voto aqui realmente sem aplicação de voto conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator senhor presidente conselheiro Ronda do Polanco acompanho o voto conselheiro Adociné por unanimidade nos termos do voto conselheiro relator que passa agora com o processo 24.624 continua com a palavra do nobre relator Antônio Obrigado excelência trata agora o presente processo de inspeção na prefeitura municipal do município de Jordão para verificar o cumprimento dos limites da despesa de pessoal previsto no artigo 20 da LRF a segunda inspetoria apresentou o relatório da despesa do executivo do município de Jordão primeiro quadrimestre de 2018 e foi apontado um percentual de 55,05% em pesquisa ao CIPAC se verifica que no terceiro quadrimestre já era 54,95% o gestor foi citado e em síntese alega que os repassos realizados pela União aos municípios vêm sendo diminuídos ao longo dos anos e que nas suas contas ele só gasta 45,59% da receita da corrente líquida a segunda inspetoria apresentou o relatório e informou que não consta o registro do CIPAC das despesas para o primeiro quadrimestre ou seja ele apresentou o relatório mas ele não apresenta as despesas e que a última remessa enviada pelo ente foi referida ao terceiro quadrimestre de 2017 em face da ausência de informações relativas ao primeiro quadrimestre de 2018 foram utilizados os dados existentes no terceiro quadrimestre e opina a segunda inspetoria pela aplicação de multa o doutor seu ilustre procurador doutor João Ezeid Melo Neto é o relatório com a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO com o objetivo de apurar irregularidade consistente na reiterada extrapolação dos limites da despesa total com o pessoal pela prefeitura municipal de Jordão em afronto ou disposto no artigo 20 inciso 3 a linha B combinado com o artigo 22 parágrafo único da lei complementar federal número 101 barra 2000 conforme a análise técnica realizada pela segunda inspetoria a despesa com o pessoal da prefeitura municipal de Jordão referente ao primeiro quadrimestre de 2018 teria representado 55,05% da receita corrente líquida percentual superior ao limite fixado em lei ademais verificou-se que a situação de extrapolação tem se reiterado no tempo uma vez que conforme dados do CIPAC desta corte de contas a despesa com o pessoal do poder executivo municipal representou no primeiro quadrimestre de 2017 55,86% no segundo 52,85% abaixo do limite legal mas superior ao limite prudencial e no terceiro quadrimestre de 2017 54,95% da receita corrente líquida em consulta referido ao sistema constata-se no entanto que a prefeitura municipal não apresentou as informações financeiras referentes ao primeiro quadrimestre de 2018 o que por si só enseja a responsabilização do gestor com fundamento no disposto na resolução TCE 87 2013 no entanto os dados disponíveis referentes aos quadrimestres anteriores demonstram que a prefeitura municipal não está cumprindo o disposto no artigo 23 da LRF que determina os gestores públicos responsáveis que tão logo constatada a extrapolação do limite adotem as providências necessárias para redução da despesa com o pessoal nos dois quadrimestres seguintes sendo obrigatória a redução da referida despesa em pelo menos um terço já no primeiro quadrimestre após a verificação da extrapolação nesse sentido observa-se que embora o gestor tenha promovido a redução da despesa no segundo quadrimestre de 2017 ocasião em que a despesa total de pessoal resultou abaixo do limite legal mas superior ao limite prudencial a despesa voltou a subir superando novamente o limite legal no terceiro quadrimestre de 2017 devidamente citado o gestor se manifestou por meio de advogado aduzindo em síntese que a situação de desequilíbrio fiscal decorre de suposto anacronismo da lei de responsabilidade fiscal que não estaria mais em consonância com a realidade vivida pelos municípios do país considerando-se as crises econômicas e as sucessivas reduções nos repasses de recursos pela União Federal além disso conforme a severa o poder executivo municipal está adotando providências no sentido de promover o reequilíbrio das contas públicas conforme demonstrativos parciais juntados às folhas 21 e 22 da análise dos autos e dos dados constantes do sistema SICAP observa-se no entanto que a Prefeitura Municipal de Jordão não vem adotando as cautelas necessárias para promover o equilíbrio das contas públicas municipais com efeito verifica-se que a despesa com o pessoal do poder executivo municipal foi superior ao limite legal nos últimos quadrimestres sem que no entanto tenha restado demonstrada a adoção de qualquer das medidas previstas no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal combinado com artigo 169 parágrafos 3º e 4 da Constituição Federal medidas obrigatórias em caso de extrapolação da despesa ante o exposto com fundamento no artigo 5º inciso 4 parágrafo 2º da lei federal número 10.028 barra 2000 este Ministério Público de Contas opina pelo reconhecimento da irregularidade consistente na omissão em promover no prazo previsto em lei a redução da despesa total com o pessoal do município e pela aplicação em desfavor do gestor da multa prevista no artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei federal número 10.028 barra 2000 sem prejuízo da notificação para que promova a imediata redução da despesa total de pessoal nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal por fim sugere-se abertura de procedimento autônomo para apuração de responsabilidade do gestor pela irregularidade consistente na omissão em remeter a esta corte de contas a totalidade dos dados da execução orçamentária do município relativos ao primeiro quadrimestre 2018 em afronto ao disposto na resolução TCE número 87 barra 2013 é o pronunciamento com a palavra da excelência o relator para o seu voto obrigado excelência essa era uma estratégia interessante que podia ser adotada antes então se mandava o relatório com números não reais sem a base de dados para comprovação e aqui então daí a justificativa que permite ao gestor dizer que a despesa dele de despesa do pessoal era só 48% só que ele não mandou os dados do primeiro quadrimestre mas quando ele se vê pressionado pela prestação de contas ele tem que mandar logo tudo aí manda do primeiro do segundo quando vai ser feita a análise aí dispara ele foi para 58 no primeiro 62 no segundo aí volta para a realidade então hoje então eu quero até aqui ilogiar o sistema em função disso a partir do momento em que o sistema entra aqui os dados entram aqui as coisas começam a ser como diz o conselheiro Polanco extremamente analisadas pela parte técnica automática pelo sistema então nesse sentido pela aplicação de multa e aqui junto com alinhado com o doutor Parquet apenas trazendo ainda uma maior base para justificar essa decisão pela aplicação de multa ao senhor Elson de Lima Farias prefeito do município de Jordão no valor de 14.280 em face da nova adoção das medidas necessárias a redução do limite total de gastos com pessoal constante na lei de responsabilidade fiscal pela notificação do gestor para adoção das medidas necessárias para reconduzir o limite da despesa total com pessoal estabelecido no artigo 20 inciso 3 da lei LRF pelo encaminhamento da DAF para acompanhar as medidas tomadas por aquela prefeitura a este respeito e pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao Ministério Público Estadual Câmara Municipal de Jordão e à presidência do Tribunal de Justiça se aposta pelo arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto oponho voto conselheiro Valmir Ribeiro oponho voto conselheiro Ronaldo Polanco oponho voto conselheira Dulcinea aprovado por unanimidade do termo de voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 24.531 Obrigado excelência presente o processo foi autuado com base na comunicação interna da DAF em 2018 onde a área técnica desta corte de contas constata que o RGF o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre do poder executivo do estado apontou gastos com despesa de pessoal na ordem de 46,8% sobre a receita corrente líquida extrapolando mesmo neste dado apresentado o limite prudencial não o limite da despesa mas já o prudencial a comunicação identificou ainda que o poder executivo já no relatório de gestão fiscal relativo ao terceiro quadrimestre de 2017 havia registrado com o pessoal uma despesa de 56,86% então ele havia extrapolado já em dezembro de 2016 precisar de fazer um ajuste de 2017 e precisar fazer um ajuste tendo a redução do período subsequente ocorrido devido a significativa alteração e aí percebe a instrução que esta redução de 56,86% para 46,8% ou seja, 10% do valor da despesa foi por uma dedução relativa à despesa de exercícios anteriores que passou antes esta redução era de 6,8 milhões e neste relatório do primeiro quadrimestre vem com 407 milhões de redução para poder então chegar neste valor e o relatório o relatório então aponta é um relatório bem bem circunstanciado bem basado e ele aponta o seguinte olha neste neste patamar aqui apurou então as seguintes inconsistências para justificar esta redução a despesa comum de obra do serviço social de saúde não computadas para fins de cálculo do limite que é o pró-saúde do limite legal no valor de 94 milhões e esse tribunal já havia aqui decidido e comunicado ao executivo que é a atividade fina e a despesa tinha que estar na despesa pessoal então ele percebe que há 94 milhões que estão sendo retirados do cómputo que é o pró-saúde aponta ainda uma dedução retirado ou incluído foi retirado então como ele é retirado eu caio de 56 para 46 há vários itens retirados o tribunal está dizendo que está sendo retirado mas não pode ser retirado é isso não podia ser retirado exatamente então esta foi a análise está perfeita 94 milhões 167 então por que que saiu de 56 e veio para de 50 de de 56 ponto 86 no último quadrimestre de 2017 e no primeiro cai para 46 10% a menos então um dos itens foi retirado da despesa de pessoal o pró-saúde este foi um dos itens 96 milhões que teria havido uma dedução indivídua da totalidade das despesas com inativos a totalidade era 783 uma parte é financiado pela contribuição do servidor mas 394 milhões saíram da fonte 100 portanto saiu do cofre e entende esta análise da instrução que esses 394 milhões são despesas de pessoal também não poderiam ser retirados e aqui então vem uma discussão a posterior e isso fez com que aumentasse então substancialmente as despesas de exercícios anteriores tá então e era aqui que estava os 394 os 94 e portanto entende que nos exercícios anteriores deveria ficar apenas o valor referente 8 milhões 647 que eram os encargos de dezembro de 2017 pagos no primeiro quadrimestre de 2018 e que esses corretamente não deveriam ser lançados no abate devidamente citado conforme certidões das folhas 64 a 65 o então secretário de fazenda do estado senhor joaquim manuel manso macedo ele deixou de aproveitar a oportunidade que lhe foi dada para prestar essas informações e o feito vai ao parquê ao doutor ministério público de contas junto a este tribunal mas nesse inteirinho o secretário de fazenda o senhor joaquim manuel macedo apresenta intempestivamente uma defesa e em suma ele alega o seguinte que as despesas com serviço de saúde pró-saúde não deveriam ser computadas como gasto de pessoal conforme decisões tomadas por órgãos de controle externo de outros de outros estados que quanto ao repasso por fundo de previdência com a finalidade de cobrir a insuficiência financeira de 394 milhões que foi feito que este se origina no reconhecimento de dívida pelo estado do Acre em favor do Acre Previdência por meio do qual o estado pretende ressarcir o valor transferido em 1996 quando o executivo pegou o dinheiro para fazer as estradas então pegou do instinto fundo de assistência previdenciária do tesouro por meio da lei número 5 complementar 52 de 1996 razão pela qual os recursos que agora estão sendo devolvidos ao Acre Previdência não devem ser classificados como repasse para cobertura de déficit pela fonte sem apenas um pagamento da dívida que existiria então ao fundo e aqui então esse é um assunto que então teremos que discutir para análise e decisão final em atenção aos princípios da verdade real contraditória e ampla defesa foi o feito novamente encaminhado à primeira inspetoria tendo esta emitido um relatório conclusivo de análise as folhas 97 e 96 e em seguida o feito foi ao doutor do Ministério Público de Contas que também apresentou seu parecer o relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação nesse processo aqui o Ministério Público se pronunciou em duas oportunidades e eu vou então me ater ao segundo relatório considerando que já há uma um bom resumo do que ocorreu nesse processo bom após o pronunciamento de mérito do parquê o gestor encaminhou o documento com informações justificativas reforçando os argumentos anteriormente apresentados pela Procuradoria Geral do Estado de que as despesas pagas a organizações sociais por meio de contratos de gestão não são obrigatoriamente consideradas como gastos de pessoal e que os valores repassados ao fundo a partir de novembro de 2016 originalmente tratam-se de recursos previdenciários ressarcidos em decorrência do saque realizado pela Lei Estadual nº 52-96 a primeira inspetoria emitiu um novo relatório técnico informando que o Poder Executivo atendeu a decisão desta Corte de Contas quanto ao cálculo das despesas do ProSaúde no relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2018 publicado no Diário Oficial do Estado nº 1032 de 30 de janeiro de 2019 quanto ao duplo desconto dos valores repassados a título de aporte financeiro para a cobertura do déficit informou que o governo estava fazendo o lançamento desse numerário na despesa geral de pessoal na rubrica 97 como bem explicado na tabela 1 de folhas 102 a 103 o que acabava por anular essa diferença maior que existia nas despesas não computadas para apuração do limite por fim por fim a DAFO defendeu o não reconhecimento do modo adotado pelo governo para pagamento do valor do saque realizado com base na lei complementar estadual nº 52 barra 96 considerando que o termo de confissão de dívida seria para pagamento em parcelas iguais ao valor necessário para cobertura do déficit o que mudava o valor devido mensalmente o presente processo retornou ao Ministério Público de Contas no dia 26 de março de 2019 com relação aos valores pagos ao ProSaúde embora o atual governo tenha cumprido as determinações de classificar como outras despesas de pessoal decorrente de terceirização vale esclarecer ao contrário do que afirma o gestor em sua última defesa não se decidiu em nenhum momento que os valores pagos ao CIP sejam obrigatoriamente classificados como despesa de pessoal acontece que no caso específico do ProSaúde este atuava apenas como intermediário para contratação de pessoal na área de saúde no caso para médicos e enfermeiros cargos essenciais existentes na estrutura do Estado o que preenche os requisitos do artigo 18 parágrafo 1 da lei de responsabilidade fiscal e por este motivo não deve ser contabilizado como outras despesas de pessoal decorrente de terceirização aqui é uma situação diferente daquela em que você tem um contrato de gestão onde de um lado tem o poder público do outro lado uma organização que vai prestar um serviço nesse caso aqui o que a gente vê é mera intermediação de mão de obra portanto não pode fugir aquela classificação lá isso aqui deixar de constar como despesa de pessoal bom quanto a forma de classificar o aporte efetuado pelo Estado para cobertura do déficit financeiro do fundo previdenciário como despesas de exercícios anteriores ao período de apuração inicialmente tida como válida após analisar as informações trazidas no último relatório técnico entendo como equivocada isto porque as alterações nos registros nos registros da despesa com pessoal de vindas do termo de reconhecimento de dívida assinado em 28 de maio de 2018 e publicado no Diário Oficial do Estado número 12.313 de 29 de maio daquele mesmo ano retroagiu o exercício de 2016 para considerar que todo o valor que foi repassado a título de cobertura de déficit financeiro seria na verdade pagamento da dívida o que ocasionou a correção dos demonstrativos já apresentados além disso o referido termo não estabeleceu valores das parcelas a serem pagas sendo essas constituídas pelo valor total a ser aportado pelo poder executivo para cobertura do déficit demonstrando que esse instrumento fora usado apenas para disfarçar a situação delicada em que se encontra o fundo previdenciário e os gastos com o pessoal do Estado portanto não se trata de meros erros de forma na constituição da dívida mas de artifício contábil que deve ser rechaçado por esse tribunal ademais necessário se faz desde logo a discussão como será feito o reconhecimento e pagamento da dívida que o Estado tem com a previdência estadual pelo não pagamento da parte patronal desde a fundação do Acprevidência para evitar que se constitua a mesma situação descrita nesses autos ante o exposto esse mistério público de contas opina um pelo não reconhecimento da metodologia utilizada para apuração do limite da despesa com o pessoal do Poder Executivo e Estadual utilizado utilizando o termo de confissão de débitos assinado em 28 de maio de 2018 dois pela notificação do governador do Estado do Acre da Secretária de Estado da Fazenda para a recondução da despesa com o pessoal ao percentual descrito no artigo 20 inciso 2 a linha C da lei de responsabilidade fiscal e apresentar plano de contingenciamento para diminuir a necessidade de complementação financeira do Tesouro Estadual para pagamento da folha de nativos do Instituto de Previdência 3 pela notificação da Secretária de Estado da Fazenda para que realize o repasse da cobertura de insuficiência financeira do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado por meio de transferência financeira conforme estabelece o item 4.3.5 do manual de contabilidade aplicado ao setor público 7ª edição 4 pela notificação do diretor presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre para que mantenha o registro destacado das despesas com benefícios previdenciários pagos com recursos vinculados e não vinculados informando ao Poder Executivo para que proceda ao registro correto da dedução no demonstrativo da despesa com o pessoal no relatório de gestão fiscal 5.5 pela notificação do governador do Estado do Acre da secretária de Estado da Fazenda e do diretor presidente do Instituto de Previdência para que informe ao Tribunal de Contas se existe planejamento para pagamento da dívida patronal do Estado para com o fundo previdenciário assinando o prazo e 6. dar ciência do que foi apurado nestes autos aos chefes dos poderes do Estado à Procuradoria Geral de Justiça à secretária da Fazenda ao diretor presidente do Acre Previdência considerando a relevância do tema e a importância das medidas para os servidores públicos estaduais é o pronunciamento a palavra da excelência o relator para o seu voto obrigado excelência esta é uma situação onde todos estão certos então está certo o Adafo quando disse que a despesa de pessoal no primeiro com a dimestre de 2018 era 56,86% da receita corrente líquida está certa a Adafo porque não podemos deixar o Pró-Saúde de fora não já decidimos já temos levado em consideração fazemos isso nos municípios temos que fazer também no Estado está perfeito então aqueles 90 milhões do Pró-Saúde tem que ser recolocados mas aqui nós temos uma situação que é receita de fundo e esta nós temos que atentar para legalidade artifício ou não dá para perceber que é um artifício mas ele pode ser alguma coisa legal artifício porque ele porque não foi feito lá atrás porque foi feito nesta medida quando nós já estamos com 56 é um artifício artifício mas ele pode ser legal então esta é a análise que a gente tem que se debruçar sobre ela então despesa de pessoal primeiro quadrimestre de 2018 56,86% a DAF está perfeita inclusão do Pró-Saúde dentro da despesa 94 milhões a DAF está perfeita abatimento da despesa de pessoal da compensação do fundo aqui é um artifício é um artifício mas nós temos que estudar a legalidade dele pronto e quando nós vamos para a lei de responsabilidade ela diz assim para fins do disposto no capítulo do artigo 169 da Constituição Federal que é aquele que diz como é que faz para reduzir os estados não poderão ter mais do que 60% não poderão exercer muito bem mas aí no seu parágrafo primeiro ele diz assim na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas inciso 6 com inativos ainda que por intermédio de fundo específico custeadas por recursos provenientes a linha C das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo ponto não diz quais são as receitas das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo então se houver uma receita legalmente arrecadada pelo fundo para pagar inativos ela não entra na despesa pessoal então se eu colocar esta leitura do artigo 19 com parágrafo primeiro com inciso 6 com a linha C a receita do fundo se legal e ela foi usada para pagar inativos o pagamento de inativos deste valor não entra na despesa do pessoal pronto então o que aconteceu havia um dinheiro no fundo e aqui agora nós temos que ir para a legalidade o que foi feito um cobertor perfeito só temos que estudar agora se ele está legal ou não e havia um dinheiro dentro do fundo de 60 milhões de reais ou 36 milhões de reais em 1996 e por uma onda não foi ideia do estado do Acre não até porque o CONFAS é bom porque o CONFAS é um conselho de secretários de fazenda onde todas as coisas boas e todas as coisas ruins são disseminadas pelo país inteiro e lá em 1996 seguindo o modelo de Minas Gerais foi dito para o então secretário de fazenda que era permitido e era tirar dinheiro do fundo previdenciário para financiar o executivo a partir da lei de 2007 da lei previdenciária de 2007 isso não é mais possível não hoje se alguém quiser fazer isso não consegue mas até 2007 isso era legal então foi aprovada a lei complementar 52 de 1996 que permitiu ao então gestor e governante retirar o dinheiro do fundo aprovado pela Assembleia Legislativa tirando de lá os 36 milhões e levando para onde? para as estradas para a despesa era uma beleza esse financiamento porque podia gastar na fonte 100 legalmente não houve nenhum crime hoje se isso ocorresse não haveria um crime uma uma impropriedade uma improbidade a partir da lei de 2007 mas até então não bom e isso ficou contabilizado ficou ficou até porque no valor da lei complementar de 52 de 1996 está escrito o valor muito bem quando chega agora o gestor diz pô esse dinheiro está fazendo falta está fazendo falta aonde? lá então eu vou pagar beleza não há nenhuma dúvida que é um artifício e o fato de eu não ter definido parcelas não há obrigação dá para perceber que eu estou fazendo o processo de acomodação qual era a necessidade disso nós podemos até ter dúvidas sobre a legalidade ou não mas quem aprova este cobertor? o povo então o ano passado através de lei complementar o mesmo povo que através seus representantes na assembleia permitiu tirar o dinheiro do fundo e trazer para a despesa do executivo o mesmo povo com seus representantes permite agora que o executivo através de lei complementar pague de volta para o fundo é um artifício? é legal não tenho dúvida finito porém não sei se cobre todas as contas de 2018 porque ele inclusive diz que é de 2018 para 2016 eu acho até que seria melhor para o gestor ter feito só de 2017 e 2018 mas como ele fez em 2016 vai gastar uma parte disso e o que nós temos que conferir tribunal de contas? se esse cobertor está bem calculado então no meu entender o que resta a nós corte de contas não é discutir a legalidade porque quem autorizou foi o povo o dono do dinheiro e o que é que nós temos que conferir agora? se o tamanho do cobertor utilizado é realmente o que confere com aqueles 36 milhões corrigidos neste período isto cabe a esta corte de contas e aí fazer a conta de trás para frente de 2016 para 2018 e ver onde é que o cobertor termina então esse é o meu entender então entendendo assim entendo que os 94 milhões do pró-saúde tem que ser jogados dentro mas entendo que os 394 milhões gastos para pagar os inativos tem que ser retirados e refazendo essa conta eu entendo que a despesa de pessoal continua em 56 temos que demonstrar para que fique bem claro que há um abatimento legal pela contribuição aos inativos e com isso ele não cai para os 46 propostas mas fica em 49,03 então passa o limite em 0,3% dos 49 fixos quando nós acrescentamos o pró-saúde mas abatemos o valor dos inativos e aí quando nós fazemos essa correção a quantia então o valor então no meu entender a despesa de pessoal legal não a verdadeira a verdadeira é 56,86 mas a legal por isso tem que ser feito demonstrativo mostrando 56 e depois botando o abate legal dos inativos em 49,03% da receita corrente líquida então assim sendo excelência com essas explicações eu voto pela notificação do então secretário de fazenda que era quem apresentava os recursos o RGF seu Joaquim Manuel Massu Macedo porque a partir daqui tinha que ser emitido um alerta para recondução depois ele foi reconduzido no outro em seguida mas este é do primeiro quadrimestre para que seja cientificada a metodologia utilizada para apuração do limite de despesa com o pessoal porque esta é a metodologia que tem que ser adotada se assim definir este plenário pela notificação do poder executivo na pessoa do governador do estado senhor Gladson de Lima Cameli da secretária de estado da fazenda a senhora semínames Maria Paz Dias e da secretária de estado de gestão administrativa e planejamento de senhora Maria Alice Mello de Araújo para a recondução da despesa do pessoal do poder executivo aos limites previstos no artigo 20 inciso 2 a linha C da LRF caso tal situação ainda persista ou seja se hoje ela estiver acima com esta metodologia pela notificação do poder executivo portanto do excelentíssimo senhor governador da excelentíssima senhora secretária de fazenda da excelentíssima senhora secretária de estado de gestão administrativa acerca do volume de recursos utilizado na cobertura do déficit previdenciário existente na folha de nativos pela notificação dos mesmos para que usem esta metodologia se assim aprovada neste pleno pela notificação do diretor do presidente do Instituto do Acre Previdência para que mantenha registro destacado das despesas com benefícios previdenciários pagos com recursos vinculados e não vinculados informando ao poder justificativo para que proceda ao registro correto da dedução no demonstrativo da despesa com pessoal no relatório de gestão fiscal dar ciência desta decisão aos chefes do poder judiciário legislativo bem como o Ministério Público Estadual pela abertura de processo autônomo neste tribunal para verificação dos valores de correção caso tal ainda não tenha ocorrido após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhora senhora em votação conselheiro José Augusto senhora senhora pela forma que eu estou vendo eu vi o voto perfeito só que eu não estou vendo se porventura acontecer de não estar correto as visões dos exercícios pendentes é a penalização do que é responsável por isso ou se será responsabilizado no próximo ato porque este é o primeiro vossa excelência tem razão então vê como dezembro de 2017 o valor estava baixo este seria o 0,3 acima que é quase nos 49 seria o primeiro portanto ele teria oito meses então aqui ainda não caberia a punição então teria que ver no segundo entendo que no segundo aqui foi por um erro de cálculo na compensação porque se fosse necessário e tivesse embutido o pró-saúde provavelmente tinham feito uma compensação maior e eu acho que isso foi feito no semestre de qualquer forma aqui começa a contar oito meses para aplicação da multa significa que no processo próximo automaticamente vira essa computação desses exercícios o prazo o prazo pelo decréscimo do PIB seria no segundo e aqui é o primeiro eu vejo um prefeito aqui da primeira circunstância pega 14 mil mas ele pega 14 porque a gente já tem oito meses mas aí nós temos três anos eu acompanho o relator excelência eu vou acompanhar o próximo passo desse processo conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu acompanho o pensamento o voto do relator conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente o que preocupa é uma situação que você traz como diz o conselheiro Malheiro de fazer um ajuste de contas de um empréstimo realizado em 96 e que não viu os balanços se isso foi acumulado de que forma foi sendo pago naquele período eu estava na assembleia votamos contra a que juros foi de que forma foi sendo quitado o principal a taxa de juros porque tinha um juros e agora é reivindicado para fazer uma cobertura de um déficit na conta primeiro do 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 Acre Previdência então sai do orçamento fiscal para cobrir o Acre Previdência mas e dizendo o que sai daqui do orçamento fiscal para não virar uma despesa de pessoal eu estou pagando uma dívida passada tudo bem acontece que essa conta aqui no Acre Previdência ela tem uma motivação tem uma despesa é uma despesa gerada aqui no executivo que com pessoal que tem uma dinâmica muito superior ao pagamento dessa dívida agora resolveu esse período tá assim mas lá na frente não resolve já não resolve qual a saída que nós vamos dar para que essa dinâmica na despesa de pessoal que muitas pessoas estão se aposentando vem pra cá com essa dinâmica e aqui não tem fundo e não tem mais o artifício de cobrir de fazer não vamos encontrar outra dívida essa foi resolvida temos que sentar e dizer olha não dá mais pra você receber uma conta o Acre Previdência que vai continuar saindo do executivo um valor pra cobrir esta conta sem cobertura aí o próximo governador vai vai achar que saída quase saída vai correr lá no no Senado dizer altere que nós não temos como como pagar então eu vejo que já fiz várias vamos fazer a conta aqui vamos sentar todos os atores pra fazer a conta porque o governo passado resolveu achou um artifício como diz e o próximo qual é o artifício não existe artifício a dinâmica da despesa pública é bem tem um percentual de crescimento bem superior à dinâmica da receita que ele vai receber e que vai e aí essa despesa de pessoal vai pra cá pro Acre Previdência o cara é um policial é o professor que tem que são as contas mais altas a conta dos nossa mesmo dos poderes todo mundo outro dia a Assembleia Legislativa 2017 aprova que a despesa de do auxílio saúde vai também pros inativos por lei ou seja o cara não está trabalhando não tem nenhum problema mas vai pra lá for uma lei e já aí ele diz eu vou transferir do meu do meu orçamento fiscal para o orçamento previdenciário sem nenhum e nós acatamos aqui tranquilo da onde vai sair esse dinheiro aí o povo autoriza mas com a irresponsabilidade fiscal muito alta e nós não fizemos a conta aqui para dizer olha isso aqui está errado não pode então assim o populismo fiscal chegou a hora da gente dizer olha não dá mais tem o populismo político a gente é fácil de culpá-lo mas o populismo fiscal não porque ele reflete nas contas e o CPF que está lá é do governador não é do povo não pois é é o do governador o gestor ele mete o CPF dele lá eu particularmente acho nunca mexo nas contas lá porque nunca fui chamado também para mas se a gente for chamado também sabe fazer continha e para mim a continha principal que tem que ser feita é que a despesa pública tem uma dinâmica assim bem superior ao crescimento da despesa da receita fiscal e previdenciária a previdenciária está lá embaixo nem existe mais o PIB está ainda crescente e a fiscal caindo então o que nós vamos ter que fazer é sentar na mesa e fumar o cachimbo da paz eu vou fazer e vamos fazer o pacto eu vou fazer tem que fazer um pacto fumar não tem um cachimbinho da paz que quando brigavam os antigos vamos fumar o cachimbo da paz sentar aqui e fazer a conta e dizer olha acabou o populismo fiscal não tem mais o político está sendo minado todo dia já basta muita gente que mina mas o fiscal não o fiscal nos leva lá embaixo então vamos aprovar essa conta mas eu acho que a primeira coisa que o tribunal deveria comunicar ao futuro governador que o CPF dele da secretária estão na berlinda se não houver um ajuste um ajuste adequado de todos os planos de carreiras não dá o nosso o crescimento o crescimento horizontal é de dois em dois anos tem uma puladinha o percentual é bem superior dessa puladinha ao crescimento da receita e aí a gente deixa e está solto é o plano de carreira nosso que é uma aberração de todos os setores aí veja o diário oficial do Estado hoje então eu vejo vamos aprovar é uma saída como diz aí o conselheiro Malheiro mas eu acho que o CPF dos futuros gestores está comprometido porque não vai ter cobertor financeiro do lado da receita para cobrir o cobertor fiscal do lado da despesa eu faço eu faço essa já fiz aqui um dia até o conselheiro José Augusto me achou doido mas eu acho que nós deveríamos aumentar o percentual para diminuir o percentual de arrecadação da da parte que a gente paga para poder cobrir receita e entrar atravessar essa tempestade fiscal por um uma certa calma diminuir aí o efeito para o CPF dos gestores que estão conduzindo lá no estado eu não sei até que ponto eles estão fazendo essa continha mas eu acho que o executivo já deveria ter chamado todo mundo para sentar e vamos ajustar essa despesa adequá-la à realidade senão eles vão pagar a conta o atual vamos aprovar aqui salvamos tinha uma dívida lá em 96 vem para cá nunca se cobrou juros nem o principal dela mas agora como está dando um problema aqui no meu CPF eu vou fazer isso aqui e o próximo não vai ter saída então eu vou lhe acompanhar mas eu faço uma sugestão não sei se a equipe do executivo que é que tem o CPF envolvido nos chama ou chama todo mundo para fazer um grande pacto então a sua excelência acompanha um relator conselheiro Dulce aprovado por unanimidade os termos do voto conselheiro relator passamos ao processo agora 24757 que tem como relator a sua excelência conselheiro Ronald Polanco trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo ministério público em face da decisão contida no acordo 2088 2018 segundo a câmara exalado nos autos do processo 24.114 apurar responsabilidades na possível contratação irregulada servidora Alexandra de Figueiredo Costa Barroso na ocasião na ocasião a sessão ordinária da segunda câmara realizada em 26 de setembro de 2018 publicada no diário oficial número 984 19 de 11 de 2018 os membros da segunda câmara decidiram por unanimidade condenar o recorrido ao pagamento de multa no valor de 357 reais conforme transcrição do acordo aqui eu transcrevo o acordo na peça vestibular o recorrente manifestou suas razões argumentando que a tese da pequena monta não guarda amparo na legislação do tribunal citando o artigo 54 e 103 da lei complementar 38 transcrevo aqui os dois artigos da referida lei na análise das folhas 10 a 15 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dar-lhe provimento para reformar o acordo recorrido os responsáveis foram citados e no entanto que daram sineste o ministério público emitiu parecer as folhas 26 no mesmo termo do recurso de reconsideração é o relatório senhor presidente a sua excelência o relator para o seu voto o procurador para a sua manifestação é um assunto já bastante conhecido aqui no plenário considerando tratar-se de recursos de reconsideração interposto pelo próprio MPC e não havendo a necessidade de acréscimo ou complementação aos entendimentos alinhados pelo parquei pela área técnica do tribunal de contas entendo viável o prosseguimento do feito para fins de julgamento artigo 160 inciso 3 do regimento interno da corte é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente todo mundo já sabe eu não vou ler a justificativa então é pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo ministério público desta corte no mérito pela improcedência mantendo na totalidade o termo do acordo do acordo número 1958 barra 2018 segundo a câmara pela notificação do ministério público e do então este gestor do resultado deste julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos altos é o nosso em votação o conselheiro José Augusto o valor não tem transcrição nega provimento é que o valor de conselheiro conselheiro Antônio Malheiro excelência da mesma forma foi definido que nós adotaríamos o princípio da insignificância e aí eu acompanho o voto conselheira docinéia provado por unidade tendo o voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 24.798 trata-se também senhor presidente de um recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 2.157 primeira câmara exarada nos altos do processo 24.685 aqui apurar responsabilidade pelo não envio o envio intempestivo dos arquivos em descumprimento aqui a resolução TCE 87 2013 é referente ao terceiro trimestre 2018 análise técnica folha 30 a 32 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito negado provimento mantendo na totalidade o teor do acordo do recorrido parecer ministério folha 37 com a palavra o seu excelência o procurador para sua manifestação trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Osmar Serafim de Andrade prefeito de Sena Madureira e responsável pelo Fundo Municipal de Saúde contra o acordo nº 2.157 barra 2018 da primeira câmara que lhe aplicou multa no valor de 3.570 reais em razão da omissão no envio das informações exigidas pela resolução TCE 87 barra 2013 referentes ao terceiro bimestre 2018 com fundamento no item 2 do artigo 89 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 a peça preenche seus requisitos de admissibilidade contidos nos artigos 67 inciso 1 e 68 ambos da lei orgânica desta corte os argumentos do recorrente de que a falta se deu em função da relação conflituosa entre a prefeitura e a empresa encarregada dos serviços além de ruptura contratual não foram acolhidos pela instrução visto que os problemas alegados não desconstituem sua responsabilidade pelo caso isto posto sugerimos o conhecimento e não provimento do apelo é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente eu acompanho não vou fazer aqui a leitura eu faço todo um relato sobre isso mas ele teve vimos aí o SICAP agora 16 de agosto de 2019 e aí quando se verifica que as informações do terceiro mês de 2018 maio e junho somente foram encaminhadas em 1º de julho de 2019 ou seja transcorreram 336 dias de prazo concedidos ele tinha que 30 de julho de 2018 era o prazo limite de encaminhamento desse relatório que é referente ao terceiro mês de 2018 então o nosso voto é o mesmo entendimento do parecer ministerial numérico pela improcedência do pedido mantendo-se aí na totalidade os termos do acordo de 20157 de 2018 primeira câmara pela notificação do gestor do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento é o nosso voto em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto conselheiro Antônio Malheiro de maior forma a senhora acompanho o voto conselheira do Sunea Benício aprovado por unanimidade o termo do voto conselheiro relator passamos ao processo agora 132.950 que tem como relator a sua excelência conselheira do Sunea Benício tenho que passar a palavra obrigada excelência eu gostaria de votar os dois primeiros processos em bloco tendo em vista que trata da mesma matéria excelência pois não nobre conselheiro ou sou nobre procurador em bloco os dois processos seguintes nada oposto senhor presidente conselheiro José Augusto Valmir Ribeiro concordo senhor presidente Antônio Malheiro concordo Polanco pois não nobre conselheiro julgamento em bloco dos próximos processos obrigada excelência senhor procurador chefe doutor Sérgio Cunha senhores conselheiros os dois processos tratam-se de levantamento do índice de efetividade da gestão municipal primeiro da prefeitura de Manoel Rubano exercício 2018 e o segundo da prefeitura de Sena Madureira após a distribuição os autos foram remetidos a DAFO que na validação da resposta aos questionários levantaram as suas conclusões e nos dois processos houve a manifestação do Ministério Público são os relatores da excelência com a palavra o seu silêncio procurador para sua manifestação no primeiro processo a análise técnica procedida apontou que no ano de 2018 foram selecionadas três áreas fundamentais para exame educação saúde e planejamento após a catalogação das respostas do gestor e validação dos dados apontados mediante visita ao local a instrução apurou os seguintes achados falta de controle da quantidade de crianças que necessitam de creche para escola e ensino fundamental uma vez que não foram efetuadas as ações de busca ativa de crianças em idade escolar residentes no município e que eventualmente estivessem fora da escola ausência de controle sobre o cumprimento do cardápio elaborado pela nutricionista pois nas unidades visitadas verificou-se que a merenda servida aos alunos não era prevista no cardápio do dia pela falta de alimentos bem como de acompanhamento da profissional responsável a transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde da atenção básica observada em visita às unidades básicas de saúde que contemplava todos os profissionais incluindo ainda o mapa de abrangência das equipes de saúde relação dos serviços disponíveis e no caso dos agentes de saúde as escalas de serviços divulgadas na unidade básica de saúde a deficiência no controle de cumprimento das jornadas de trabalho dos médicos realizada por meio de assinatura na folha de ponto método que não permite com segurança o atesto da carga horária cumprida a atenção básica de saúde não conta com agendamentos de consultas médicas por serviços eletrônicos ou telefônicos VoIP ou internet os atendimentos são realizados por ordem de chegada nas unidades de saúde a falta de equipe estruturada para realizar o planejamento municipal bem como de comprovação documental de que foi realizado o levantamento dos problemas necessidades e deficiências para subsidiar a elaboração das peças orçamentárias do município no caso aqui o PPA a LDO e a LOA bom o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 7 de agosto de 2018 no exame das peças constantes do processo verifica-se que o diagnóstico apresentado pela área técnica aponta deficiências importantes nas áreas examinadas a merecer correção ou aprimoramento da origem no quesito educação o município deixou de priorizar ações voltadas ao atendimento das diretrizes estabelecidas nas legislações que regulamentam a matéria no caso aqui lei 9.394 barra 96 que é a lei de diretrizes e bases da educação plano nacional de educação que é a lei número 13.005 barra 2014 e outras normas aqui elencadas no que se refere ao quesito saúde constata-se melhorias na transparência das ações voltadas à atenção básica com a divulgação da escala de trabalho das equipes de profissionais da área nas UBS nas unidades básicas de saúde mas a inexistência de sistemas de controles de frequência mecânicos ou eletrônicos que permitam o atesto do cumprimento da jornada de trabalho dos médicos e que contraria as diretrizes estabelecidas na política nacional de saúde e a necessidade da adoção de práticas que facilitem o acesso da população então aqui realmente é um gargalo que tem se observado em todas as unidades todos os municípios praticamente quanto ao planejamento municipal verifica-se a importância da formação de equipes qualificadas com vistas ao atendimento do artigo 165 da constituição federal de 88 e do inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da lei complementar federal número 101 barra 2000 que trata da participação popular na elaboração das peças orçamentárias antes exposto considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e os objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo e o planejamento municipal este ministério público de contas opina 1 pela notificação da origem para que em prazo a ser lhe assinado adote as providências saneadoras elencadas no item 5 do relatório técnico de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade especialmente quanto a busca de crianças em idade escolar que estão fora da escola ao cumprimento do cardápio da merenda escolar bem como a implantação de controle de frequência mecanizado eletrônico para fins de atesto do cumprimento da jornada de trabalho dos médicos ao acesso da população à atenção básica de saúde bem como ao incentivo da participação popular na elaboração do planejamento municipal 2 pela comunicação do apurado aos conselhos municipais de educação e saúde ao ministério público estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar e 3 pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral consoante que prescreve o artigo 4 da resolução TSE número 107 barra 2016 seguida de arquivamento dos autos no segundo processo do bloco trata da mesma matéria os problemas também eles são bem bem similares e a conclusão também ela é praticamente a mesma ela vale então a conclusão vale para os dois processos com relação as notificações a comunicação do apurado aos conselhos municipais de educação e saúde ministério público e fazer por último aquela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral dando cumprimento lá a resolução TSE número 107 barra 2016 seguida do arquivamento dos autos são os pronunciamentos com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente antes do posto voto pelo envio do apurado nos dois processos aos senhores prefeitos e secretários municipais de educação e saúde de manuel urbano e de cena madureira para que observem as recomendações elaboradas pela dafo as folhas 22 e 23 de primeiro processo e as folhas 21 e 22 de segundo processo aos conselhos municipais de educação e de saúde dos municípios de manuel urbano e de cena madureira para adoção das medidas necessárias as câmaras municipais de manuel urbano e de cena madureira e ao instituto rui barbosa para conhecimento e ao ministério público do estado do acre para conhecimento e adoção de providências que entender cabíveis e após a formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo são os votos senhor presidente senhores conselheiros em votação conselheiro josé augusto ponho o voto conselheiro valmir ribeiro voto com a relatora senhor presidente conselheiro antônio malheiro acompanho o voto conselheiro ronald polanco ponho o voto provado por unanimidade nos termos vota conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 123 763 obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da câmara de feijó exercício 2016 responsável o seu então presidente vereador Cláudio Eugênio Silva de Oliveira em cumprimento aos artigos 23 parágrafo 1º e da resolução terceira nº 87 de novembro de 2013 após o registro autuação e distribuição os autos foram encaminhados a DAFO com manifestação as folhas 1341 e 4648 que considerou irregulares as contas os gestores foram citados e apresentaram defesa fora do prazo em análise conclusiva a DAFO se manifestou pela irregularidade e o ministro público de contas se manifestou por sua ilus procuradora doutora Ana Helena de Zuedo Lima as folhas 121 e 123 é o relator de serviço obrigado nova conselheira relatora só suspendi a sessão aqui por dois minutos enquanto o nosso procurador Sérgio Cunha teve que se ausentar por alguns minutos a sessão a sessão a sessão que o nosso Iniciando a sessão, com a palavra a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Feijó, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira, presidente à época, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas, em 31 de março de 2017, a instrução conclusiva constatou que as justificativas e documentos apresentados pela defesa não sanaram parte das impropriedades inicialmente catalogadas, pelo que sugeriu a reprovação da prestação de contas em tela, com fundamento na linha B, inciso 3, do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, com aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89, do mesmo normativo, ao gestor e à senhora Maria Tereza Gomes Machado, contadora, diante da permanência das seguintes irregularidades. Não apresentação do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, no montante de R$ 311.584,42, evidenciado no balanço patrimonial, contrariando o contido no item 13 do anexo 5 do manual de referência, terceira edição, da resolução nº 87, barra 2013, ausência de depreciação do ativo imobilizado, que contraria as orientações dispostas na resolução CFC nº 1136, barra 2008, que aprova a NBC nº 16,9, não comprovação do recolhimento integral das obrigações patronais, no caso INSS e FGTS, referentes ao exercício 2016, contrariando as determinações dispostas no inciso 1 do artigo 22, da lei nº 8.212, barra 91, e no artigo 15, da lei nº 8.036, barra 90, contratação da empresa André S. Souza, sem observância dos requisitos da lei de licitações e contratos, ensejando fracionamento de despesas com as mesmas características, infringindo o contido no parágrafo 5 do artigo 23, da lei nº 8.666, barra 93, e contratação de pessoa física para ocupar o cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Feijó, sem a realização de concurso público, o que contraria o disposto no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. O processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 21 de março de 2019. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que a defesa encaminhou o inventário analítico dos bens móveis relativo ao exercício de 2016, no total de R$ 115.890,50, justificando que a divergência da ordem de R$ 88.481, apurada entre o aludido relatório e o balanço patrimonial, foi corrigida na prestação de contas do exercício de 2018. Todavia, consultando-se o CIPAC, verifica-se que o relatório de atualização do inventário contido na prestação de contas do exercício de 2018, evidencia a inclusão de bens de exercícios anteriores, no valor de R$ 80.652,00, permanecendo sem comprovação o montante de R$ 7.829,08. Em relação ao subgrupo bens e imóveis do balanço patrimonial, no valor de R$ 107.211,96, observa-se que não foram acostados ao feito documentos comprobatórios da composição desse montante. Ressalta-se que o próprio defendente alega a existência de um imóvel avaliado em R$ 200.000,00, porém, não foi evidenciado no balanço patrimonial, o que contraria as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, sintetizadas no MCASP, sexta edição, combinado com o disposto no item 13 do anexo 5 do manual de referência da resolução TCE nº 87, barra 2013. No tocante às contribuições previdenciárias e aos depósitos para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o interessado sustenta que as obrigações patronais a cargo da Câmara Municipal de Feijó, relativos ao exercício de 2016, foram integralmente pagas, contudo, não acostou documentos comprobatórios, o que deve ser apurado diante da impossibilidade de atesto dos valores efetivamente recolhidos com aqueles apurados pela área técnica. Quanto à contratação de pessoa física para ocupar cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Feijó, sem a realização de concurso público, verifica-se que o assunto já foi apreciado por esta Corte de Contas, por meio do Acordo nº 1912, barra 2018, da Segunda Câmara, que tinha por objeto a pura legalidade da contratação do senhor Júlio Gleisson Souza da Silva, como controlador interno da Câmara Municipal de Feijó, conforme apontou a instrução. Ademais, constata-se a ausência de depreciação dos bens registrados no ativo imobilizado, e ainda a execução de despesas decorrentes de serviços de informática, da ordem de R$ 8.800,00, sendo R$ 8.000,00 empenhadas para o senhor André da Silva Souza, e R$ 800,00, então, foi, na verdade, R$ 8.000,00 para a pessoa física, do nome do cidadão que eu acabei de ler, e outro para a pessoa jurídica, também dessa mesma pessoa, que se encontra sem comprovação de realização de procedimento licitatório ou justificativa para a dispensa. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina, 1, pela emissão de acordo, considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Feijó, referente ao exercício 2016, de responsabilidade do senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira, presidente à época, com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, 2, pela aplicação de multa ao gestor à época, dosada a critério do plenário, em razão das graves infringências das normas legais verificadas nos autos, consoante o disposto no artigo 89, 2, do mesmo diploma legal. Pela aplicação de multa à senhora Maria Tereza Gomes Machado, contadora, dosada a critério do plenário, em razão das inconsistências contábeis apontadas neste pronunciamento nos termos do inciso 2 do artigo 89, da mesma lei. Finalmente, pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, para averiguar o efetivo recolhimento dos encargos patronais dos servidores da Câmara Municipal de Feijó, indicando os responsáveis e eventuais danos. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência relatora, para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Conforme já relatado pelo funcionário procurador, ante exposto e considerando o relatório técnico e a manifestação ministerial, voto pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de contas da Câmara de Feijó, exercício 2016, responsável do senhor Claudio Eugênio Silva de Oliveira, considerando-a irregular. Pela fixação de multa prevista no artigo 89, incisos 2º e 3º da Lei Complementar nº 38, barra 93, no valor de R$ 3.570,00, pelas falhas apuradas. Remessa de cópia do apurado após o trânsito em julgado por esta Corte ao atual gestor da Câmara, ao Ministério Público e à DAFO. Remessa de cópia do apurado após o trânsito em julgado à presidência desta Corte, com a sugestão de realização de auditoria na folha de pagamento das unidades sob a jurisdição desse Tribunal, especialmente quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária e fundo de garantia do tempo de serviço, ou sugestão de modificação do manual de referência da Resolução 87, com o acréscimo dos demonstrativos acerca da regularidade dos recolhimentos já mencionados e remessa dos autos ao arquivo após a formalidade de estilo. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Foi o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto, presidente. Aprovado por unanimidade os termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 24.785. Excelência, trata-se de pedir de revisão apresentado pelo Ministério Público de Contas para reformar o acordo no 2020 da Primeira Câmara, no qual não houve aplicação de multa ao responsável senhor Glennilson Araújo Figueiredo, embora houvesse a constatação do cadastramento intempestivo das informações previstas na Resolução 97 de 2015. O Ministério Público de Contas, após o conhecimento da decisão acima, protocolizou o presente pedido de revisão, sustentando a necessidade de sua reforma. O processo distribuído em 26 de março de 2019 e em cumprimento ao despacho de Folha 23, foi oportunizado ao senhor Glennilson Araújo Figueiredo apresentar contra-razões ao pedido de revisão proposto, tendo o responsável ser manifestado as folhas 29 e 32 por meio de seu advogado, afirmando que não foram exibidas novas provas para a condenação pretendida e sustentando que não é cabível a revisão para prejudicar o ex-gestor, pelo que o acordo em 2020 e 2018 deve ser mantido. A DAF, por meio do grupo de trabalho do Lincoln, se manifestou as folhas 36 e 62 pela procedência do pedido de revisão apresentado, é o relato da excelência. Qual a palavra a sua excelência, procurador, para a sua manifestação? Nesse pedido, como foi efetuado pelo próprio Ministério Público de Contas, eu opino pelo prosseguimento do feito, acredito que já esteja, não há nenhum prejuízo da relatora já proferir o seu voto. Com a palavra a sua excelência, a relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Posto isso, conheço do pedido de revisão apresentado pelo Ministério Público de Contas, no mérito julgo-lhe procedente, reformando o acordo número 2020-2018 da primeira Câmara desta Corte, para aplicar multa ao senhor Glenil Saraújo Figueiredo, no valor equivalente a 500 unidades padrão fiscal do Estado do Acre, consumando preconizado no artigo 139 segundo do regimento desta Casa, que perfaz a quantia de R$ 3.570 a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal, notificar o senhor Glenil Saraújo Figueiredo para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando-o de que, na hipótese desse cumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial. Depois de formalidade de estilo, enviar os autos ao arquivo, é o voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Foi a relatora. Conselheiro Valver Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência, até porque nesse item não se aplica aquela data de 14 de junho, porque nós adotamos a data de 14 de junho, caso houvesse um restabelecimento da informação no Bicom, que também não ocorreu, então acompanhe integralmente o voto, silêncio. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Aprovado por unidade do termo do voto do conselheiro, a relatora, encerrada a pauta, passamos às comunicações. Uma palavra para o procurador. Obrigado, senhor presidente. Quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que colaboraram para a realização da sessão de hoje. Obrigado. Conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Presidente, também só agradecer a presença de todos, parabéns à vossa excelência pela beníssima sessão. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, também uma linha, apenas colocar que hoje o debate foi grande sobre despesa de pessoal, que o Supremo iniciou ontem o julgamento da inconstitucionalidade ou não de 25 artigos da LRF. Todos estão sendo acatados, na medida do possível, mas assim, hoje, ou seja, mantém a redação original, os 11 ou 9 que foram julgados ontem, mas hoje em destaque o da despesa de pessoal. Se é ou não pertinente aquele artigo que permite redução de carga horária com a respectiva redução salarial. E, neste momento de pressão em cima de despesa, este é um foco e merece a atenção da nossa parte em função dessa decisão que muda, sobre maneira, o comportamento do gestor nessas medidas de pessoal. Então, gostaria de cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Excelência, desculpa, um minuto, me preocupa nesses aspectos aqui, fere a todo princípio constitucional, né, com isso, fala da retutibilidade de salário, interessante, além da conveniência. Obrigado. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o entendimento aí das discussões levantadas aqui pelo conselheiro Madeiro. Despesa de pessoal foi realmente o que tomou de conta, né, nos últimos tempos. Nós não soubemos se a gente quis fazer o estado de bem-estar social no país e quis montar uma institucionalidade que o país não tinha como realizar. Alguns dizem que a gente tentou ser rico antes do tempo, né. Aí botamos a despesa lá em cima sem ter uma produção. Caixa. Caixa para cobrir isso. Cobertor curto. Não, nobre conselheiro Polanco, conselheira do Cineia. Apenas um bom dia a todos e cumprimentar os que aqui nos assistem, senhor presidente. Eu também gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar a doutora Zona Dark, advogada, defensora dos direitos humanos, seja bem-vinda a esta corte, doutora. Cumprimentar a todos os que estão aqui presentes, os que nos ajudaram na realização desta sessão. Aqui eu gostaria de convidar para o dia 26 a 30 de agosto, no auditório deste Tribunal de Contas, uma parceria entre instituições, Tribunal de Contas, Ministério Público e outras instituições, a se realizar, vai se realizar o primeiro curso internacional de proteção e defesa civil. Aqui estão os Brasil, Bolívia e Peru. Preparação para o enfrentamento dos eventos extremos e das mudanças climáticas. Então, eu gostaria de convidá-los, os senhores, Ministério Público, do dia 26 ao dia 30, aqui no auditório do Tribunal de Contas, a parceria do Tribunal de Contas com o Ministério Público. Senhor presidente, o horário é pela manhã. A inscrição começa no dia 26, segunda-feira, às 8h30, a inscrição de 8h30, às 9h, a palestra iniciada pela doutora Rita de Cássia e depois, às 9h, às 9h30, a palestra da realização do nosso diretor da quinta inspetoria, o Arthur, sobre TCE, fiscalização pelo TCE das políticas públicas de proteção e defesa civil. Tem certo palestrante, tem um palestrante do Rio de Janeiro, tem palestrantes aqui de outros países, então começa na segunda-feira, às 8h30. Ok, senhor presidente, é que vai ser encaminhado ao gabinete dos conselheiros. Presidente, conselheiro Valmir Ribeiro, que estará aqui representando a minha pessoa, que não estarei aqui, eu estarei em São Paulo, no encontro nacional do Colégio dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil. Nessa semana tem um evento em São Paulo, onde vai ter o encontro do Colégio dos Presidentes dos Tribunais de Contas. É encerrada a pauta, então convoco um apadinho e hora regimental. Legenda Adriana Zanotto